Tom Paulo Branco, médico proctologista. Olha, eu vou responder aqui uma dúvida que me chega em grande frequência. O Fred, ele conheceu um rapaz, tá bom? E um rapaz muito bacana. Então, o Fred conheceu um rapaz muito bacana. E ele, o rapaz falou pra ele, conversando, jantando, aquele bate-papo, foi pra casa e falou que ele tem o HIV. Positivo pra HIV, né? Então, um pouco de... Falou que tá com medo, porque esse rapaz falou pra ele que ele vive com HIV. Vive com HIV, né? Então, olha só, isso é muito frequente, não é? Primeiro que hoje em dia não cabe mais julgar o HIV, ver o HIV como fantasma. Não, né? O HIV pode ser tratado, né? Então, isso não pode ser fruto de um medo, uma incerteza, né? Soro, né? Sorotipo diferente, né? Soro de vez. Tem tratamento. E quem vem atrás disso? É a carga viral, né? Chamada indetectável. Carga viral indetectável é sinônimo de transmissível. para a relação sexual. Para a relação sexual, tá? Então, você considera a carga viral indetectável a quantidade de vírus inferior a 40 cópias por ml de sangue. Ela é indetectável, intransmissível, para a relação sexual. Tá bom? Então, um pouco mais de conversa. Eu já tive histórias também de pacientes que, depois de um ano, dois anos de relacionamento, passaram a morar juntos, né? E tal. E aí, ele foi na gaveta, mexeu em algum lugar e encontrou medicamentos para o HIV, que o parceiro, depois de todo esse tempo, não tinha falado. Hoje não cabe mais. Sinceramente, não cabe mais, não, não é? Sorotivergente, você tem o PrEP, tem a camisinha, enfim, né? Ele tá com uma carga viral indetectável. Tá bom? Então, sem julgamento, gente. O importante é ser feliz. A doença tem tratamento. Tem que comemorar. Comemorar, ser feliz. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, o maior canal de vídeos do mundo. Onde você vai encontrar alguns vídeos que eu já fiz sobre esse problema, né? Que não é mais um problema, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, a pessoa já orientei como deve se comportar, né? De maneira... Não esconder medicamentos nas gavetas, esconder lá em cima em saco, né? Isso não cabe mais numa relação. Claro, o importante é o seu casal ser feliz. Tá bom? Tomando por ter vidas, percações, tá bom? Um abraço. Vai lá no meu site, topolobranco.com.br, Instagram, arroba do Dr. Paulo Branco. E lá no canal de vídeos, o maior do mundo. Vamos pra três mil vídeos. E eu vou convidar essa galera aqui, hein? Hein, Diego? Essa galera gay vai estar no evento, hein? Eu amo vocês, hein? Vocês sabem disso. Proctologista Dr. Paulo Branco é o canal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.